Galera, eu tô passando aqui rapidão pra avisar que eu vou viajar, eu vou ir pra Florianópolis e eu vou lá pra Florianópolis e eu vou ficar uns dias lá, talvez eu não poste mais animações, né? Descrimidito é ótimo, enquanto eu estiver lá, mas quando eu voltar pra minha cidade de origem eu vou começar a gravar mais vídeo, com sequência e mais animação. E lá mesmo eu só vou gravar alguns vlogs mesmo, deu na praia, eu passeando por Florianópolis. Então, assim, eu cortei o cabelo, eu tô na Barra do Garça agora, eu vou sair daqui amanhã e vou começar a viajar pra ir pra lá. Então, o que vai ter de vídeo no canal vai ser vlogs, deu mostrando lá a cidade e é isso, e deu me divertindo. Então, é isso, eu só passei aqui rapidão pra avisar vocês e não vai ter animações por enquanto. Então, é isso, falou!